Olá pessoal, paramos então na representações de grafos, nós tínhamos visto na aula passada o que eram ciclos, definições, grafos conectados, enfim, tínhamos visto exatamente esses conceitos só que agora nós iremos apresentar então, como eu vou representar um grafo dentro de uma estrutura de dados então, nós temos dois conceitos, a primeira é matriz de adjacência, a segunda é lista de adjacência então, na matriz de adjacência, nós temos uma matriz tática então, o que significa? Significa que se nós tivermos 1 aqui, nós iremos conectar o vértice 0 ao vértice 1 então, essa ligação vértice 2 significa, como ela é uma ligação não dirigida então, o que nós podemos perceber? Vou mostrar para vocês de 0 ao 2, temos valor 1, está conectado do 2 ao 0, temos valor 1, está conectado então, esse valor e esse valor é apenas a definição de apenas uma informação que é uma aresta e o que significa? Significa que qualquer ligação que eu for utilizar, que for de um grafo não dirigido essa informação será replicada com essa, dentro dessa diagonal essa é a observação então, existe aí, claro que uma matriz é boa por ter um acesso rápido se você quer um grafo pequeno, esse é um grafo que não muda o seu número de vértice ao longo do tempo, ele é estático, ele é um grafo de pesquisa, enfim dependendo como for um grafo, ele pode ser, e também, claro, nós temos que pensar no número de arestas porque, se eu tiver 10 arestas, eu terei, 10 por 10, eu terei 100 informações aqui então, se eu tenho 100 informações, 100 números aí, sendo que cada número, dependendo como for, ter uma ocupação de um inteiro, que é 4 bytes eu tenho 400 bytes de informação, só para armazenar um grafo então, nós temos que sempre considerar o uso de um grafo em casos muito específicos em caso, o uso de matriz, perdão, como representar um grafo em uma matriz nós temos que pensar sempre em casos muito específicos por causa do seu acesso, a rapidez de acesso é muito boa no entanto, ela não é dinâmica é uma estrutura de dados estática mas vamos ver como funciona vejam aqui, que a informação foi replicada por exemplo, 0 e 1 0 e 1 tem uma conexão 0 e 2 0 e 2 tem uma conexão e também, eu tenho 1 e 0 então, eu começo a ter as suas aplicações porque, eu tenho vamos olhar só desse lado aqui eu tenho 1 e 0 2 e 0, eu tenho 3 e 0, eu não tenho 4 e 0, eu não tenho mas, eu tenho 3 e 1 eu tenho 4 e 1 eu tenho 5 e 2, 6 e 2 então, a informação, ela está aqui está aqui dentro tá? então, e essa informação, ela é replicada para lá para a próxima diagonal, né? existe uma diagonal aqui central que divide essa parte aqui e essa porque as duas ela, num grafo não dirigido, é possível ter essa informação replicada, né? porque uma aresta na verdade, são duas de 1 para o 0 ou de 0 para o 1 então, essa informação aqui é replicada então, para nós também tem esse problema, né? da duplicação de dados caso um grafo não seja dirigido esse grafo aqui, sim esse grafo é dirigido então, nós temos algumas peculiaridades por exemplo eu tenho aqui de 0 para 1 e 1 para 0 isso aqui, na verdade é um grafo não dirigido, né? você vai e volta então você tem de 0 para 1 e de 1 para 0 perfeito só que a diferença está aqui, ó você não tem outro grafo dirigido aqui outro grafo não dirigido você tem um grafo dirigido de 1 para 2 acabou então, nós temos de 1 para 2 de 2 para 1 não tem, ó 2 para 1 não tem 2 não tem 2 é o fim 2 não vai para lugar nenhum então, essa aqui é uma representação interessante desse grafo aqui nós temos outra representação de 2 grafos é possível ver os grafos aqui, ó existe uma desconexão entre eles, né? até mesmo dentro de uma matriz é possível analisar só para vocês verem que é possível guardar 2 grafos dentro da matriz e considerando matriz nós temos uma busca em profundidade as arestas que partem do vértice visitados por último em largura as arestas que partem do vértice visitados em primeiro e o guloso arestas de menor custo menor caminho tá? então, nós temos esse percorrimento então, cada vértice examinado deve ser marcado como visitado a pergunta é por quê? se eu não marco como visitado e como é um grafo que pode ter ciclos eu já tinha mencionado antes eu posso entrar num loop infinito aí então, todo todo vértice que eu for encontrando eu tenho que marcar ele como visitado para não ocorrer ciclos loops infinitos aí tá? então, vamos ver aqui ó um percurso em profundidade numa linguagenzinha C aqui então, eu tenho o grafo que ele é composto pelo máximo de vértices aqui no caso eu tenho o número oito como max vértices tá? e eu tenho também uma lista de visitados é uma lista de booleana né? uma lista booleana true ou false 01 e aí eu tenho o meu dfs tá? que é a minha busca em profundidade como é que é essa busca em profundidade? essa busca funciona assim eu eu escolho qual é o meu vértice inicial de busca então, eu vou lá e vou escolher por exemplo né? dentro desse contexto aqui ó poderia escolher o zero tá? e ele vai lá no zero imprimir o zero coloca o zero como visitado e ele faz um for aos vértices veja que interessante ele vai pegar desse zero todos os meus vértices qual deles? é um for que vem daqui até aqui eu vou pegar todos os vértices adjacentes dele tá? e como é que eu faço esses vértices adjacentes? no grafo é simples eu chamo meu v que é a minha linha que corresponde né? ó vamos olhar aqui que corresponde quais são os vértices adjacentes a ele vai ser eu pego a minha linha zero certo? e eu vejo todos aqueles que tem um quando eu tenho meu valor um aqui eu sei que esse aqui está né? esse aqui ele está conectado com zero então é um vértice adjacente o dois está com o valor um aqui também é um vértice adjacente e o restante não significa né? que nessa linha aqui eu consigo acessar todos os meus vértices adjacentes de zero correto? e no um eu consigo acessar todos os meus vértices adjacentes de um eu acesso zero eu acesso três eu acesso quatro correto? e assim por diante então eu faço esse teste aqui se tem um valor igual a um né? if graph vw se tem um valor igual a um ou seja de zero para o zero está conectado ali nesse caso não não existe uma autoaresta mas de zero para um né? de zero para um tem então de zero para um tem e não foi visitado ainda? não não foi visitado que é o w w corresponde a um ele não foi visitado ainda então faço uma busca recursiva agora com esse valor um e aí eu entro marco o valor um e aí eu vou analisando todos os todos os os que estão né? se a gente olhar aqui ó eu vou eu vou fazer uma análise recursiva agora do três ok? não tem mais o df termina a função volta por um eu vou pro quatro agora não foi encontrado volta pra cá volta pra cá volta faz esse caminho depois volta volta e desaloca e termina a minha busca em profundidade então a busca em profundidade nada mais é do que uma busca recursiva se faz um vértice e é legal é bem interessante porque não há necessidade de empilhar criar pilhas né? a própria natureza da recursividade ela é uma pilha então ela consegue empilhar as informações necessárias que eu preciso para varrer meu gráfico bom então aqui nós temos uma outra representação que é a lista de adjacência e como é que é uma lista? lembram-lhe listas encadeadas em estruturas de dados 1? você tem uma lista encadeada mas agora você tem uma lista de listas encadeadas o que que significa? eu tenho uma lista perdão eu tenho uma lista uma lista de vértices tá? onde cada vértice tem a conectividade tá? o que que significa aqui? que meu zero está conectado com 1 com 3 e com 2 então tá só que aqui está fora de ordem mas ok eu tenho essa conectividade o zero está conectado com 3 com 1 e com 2 1 está conectado com 2 com 3 com 0 e assim por diante deixa esse exemplo esse exemplo aqui eu tenho 3 vértices 3 listas onde eu tenho 3 arestas então eu tenho de 0 para 1 0 para 1 ok eu tenho de 1 para 0 então eu tenho uma conectividade de 1 para 0 e de 1 para 2 olha então eu tenho 0 e tenho 2 e o 2 não se conecta com nada então ele é vazio então é uma maneira de nós representarmos uma lista que são a lista de vizinhos a lista de adjacências e é uma lista que nos dá por exemplo se ela acessa a lista também for uma lista encadeada tá? isso nos dá uma dinâmica muito grande para eliminarmos e criarmos nodos vértices em tempo real como eliminar e incluir novas arestas tá? então é possível fazer isso tá bom? bom, aqui nós temos como funciona um percurso em profundidade utilizando listas de adjacência tá? então nós temos aqui um list node que é um type struct eu vou chamar de list node e o que é a minha list node underline? é um vértice né? nada mais é do que uma lista tá? onde eu tenho uma lista encadeada eu tenho um vértice e um ponteiro tá bom? e eu tenho aqui um conjunto o que é o meu grafo? é um conjunto né? um vetor aqui nesse caso de vértices que eu tenho e claro meus visitados aqui então pra fazer um DFS é muito simples eu tenho a minha lista W uma lista temporária enfim é um ponteiro apenas eu vou colocar o valor 0 lá pra andar vamos visitar aqui por exemplo né? então eu vou colocar o valor 0 o visitado 0 já foi agora tá valendo 1 eu imprimo ele e aí o W recebe graf é um ponteiro então graf ele está ele recebe graf de V significa que eu estou apontando nessa minha linha aqui e aí eu faço um for W diferente de NULL W recebe W link ou seja é o próximo né? então antes do próximo eu pego meu W e faço um teste meu vértice esse cara aqui ele já foi visitar se ele não foi visitado então eu vou lá pro 3 então meu DF vai chamar com esse valor 3 aqui eu vou lá no 3 e aí eu vejo esse aqui já foi visitado olha até eu sei agora já foi então ele não entra então ele desaloca e vai pro 1 e vai pro 2 e assim por diante ele vai fazendo uma busca também em profundidade só que agora ele vai andando nas adjacências só que é utilizando da mesma forma como eu fiz na matriz e anda pelas adjacências e vai fazendo a busca em profundidade eu faço a busca em profundidade agora utilizando apenas varrendo ponteiros e acessando o meu vértice que está dentro da estrutura de dados que nada mais é do que a minha lista né? minha lista encadeada enfim tá bom? então é basicamente a mesma coisa só que isso aqui permite obviamente essa estrutura de dados permite uma dinâmica muito melhor porque você pode incluir você pode eliminar você pode trabalhar em cima ela é mais lenta, claro né? ela é mais lenta, por exemplo pra fazer um acesso do que uma matriz por isso que nós temos que ver sempre analisar sempre o que é melhor se eu tenho um grafo pequeno é melhor utilizar a matriz adjacência se eu tenho um grafo muito grande onde tem uma certa exige a dinâmica então eu preciso utilizar a lista de adjacências como estrutura de dados base bom? e aí nós temos um percurso em largura o percurso largura semelhante ao percurso por nível uma árvore eu não vou entrar em detalhes mas o percurso por nível o que é por nível? ele vai de zero depois um, dois depois três ele vai indo nesse nível aqui por exemplo zero, um, dois três, quatro, cinco, seis ele faz essa essa pesquisa essa pesquisa se faz enfileirando dados exatamente como era lá em fila perdão é... árvores tá? então se você voltar lá para o conceito de árvores você tem a questão de filas porque toda vez que você faz uma busca em largura você tem que enfileirar colocar dados de uma fila para poder entrar então ah, esse aqui eu visitei esse aqui eu entro ah, eu visitei só que eu preciso pegar esse aqui então eu também enfileiro esse dado aqui para esse aqui ser consumido e depois volto para esse e esse aqui guardo na fila enfim tá? então basicamente é o mesmo algoritmo nós temos aqui um TADGraph onde nós temos um Crate um Destroy um Insert Vertex um Insert Edge né? eu vou inserir um Vertex novo eu vou é... por exemplo inserir uma aresta ah... inserir uma nova informação vou fazer a pesquisa em profundidade vou encontrar a menor distância daqui a pouco nós vamos ver como é que se encontra a menor distância vou imprimir um grafo eu preciso até uma função aqui ó né? como ponteiro porque eu poderia colocar qualquer função para impressão tá? e aqui qualquer função para criar um critério para busca poderia ser e aqui seria o número de componentes que eu tenho num grafo tá? então eu poderia criar um grafo assim ó eu tenho meu G grafo create 10 criei 10 e aí eu coloco é... inserir o Vertex na minha nesse meu grafo que é G deixei tudo nu criei todos os Vertex o que é esse nu aqui é que eu não conectei ainda né? e aí fui lá e fiz a conexão tá? a informação adicional eu não coloquei só o número do grafo e aí eu começo a inserção das minhas edges né? das minhas arestas em G de 0 a 1 eu coloquei 28 então de 0 a 1 eu inseri 28 de 0 a 5 eu inseri 10 de 0 a 5 eu inseri 10 ó de 1 a 2 eu inseri 16 de 1 a 2 eu inseri aresta 16 e assim por diante aí eu monto meu grafo de maneira manual aqui eu destruí e dei um return de 0 para o sistema operacional né? na hora de colocar um eco, cifrão um ponto de interrogação ele me dá o 0 mas não é esse o caso o caso é que dessa forma utilizando essas APIs né? que poderia dizer que é uma API poderia ser criada uma classe para isso tá? eu consegui construir meu grafo tá bom? meu grafo está ali e a representação interna desse grafo está aqui ó 0 o meu 0 ele tem uma conectividade 1 com o valor 28 e uma conectividade com o meu vértice né? adjacente com o valor 10 tá? e assim por diante e assim por diante é natural isso tá? então eu tenho o 2 é conectado só a 1 aqui então o 2 é conectado só a 1 3 é conectado só a 6 ó e 3 é conectado só a 6 com o valor de 18 então tá aqui a representação do meu grafo aqui tá? o computador não enxerga isso o computador enxerga isso aqui e nós é que temos que criar algoritmos para fazer a execução necessária do que a gente quer em cima de grafos tá bom? e aqui tem um exemplo do meu DFS mais claro olha só que legal tá? meu DFS ele começa em 0 e aí quando ele começa em 0 eu vou escolher qual é a lista de adjacência eu vou escolher o 1 e aí do 1 eu escolhi o 2 aí o 2 já não tem mais para que lado vai ele volta para o 1 já foi visitado o 0 então ele vai para o 6 aí o 6 ele vai para o 3 já não tem mais para onde ir já foi marcado o 6 já foi para o 1 porque já está marcado o 1 então ele vai para o 4 e do 4 ele não tem mais para onde ir porque ele não pode voltar para o 6 porque o 6 já foi visitado então eu vou para o 5 e o 5 já fechou por causa do número de vértice e ele já não tem mais para onde ir porque o 0 já foi visitado o 4 já foi visitado e acontece um monte de desempilhamento aqui ó da minha função recursiva tá? o BFS é muito interessante porque eu coloco valores em fila tá? então eu coloco quando estou no 0 eu tenho que enfileirar as minhas listas né? os meus vértices adjacentes vejam que interessante aí eu fui lá e enfileiro o 1 e enfileiro o 5 tá? e aí eu vou pegar o 1 que está aqui no início da minha fila e eu vou remover o 1 claro né? é uma fila então eu removi o 1 e eu vou lá fazer um BF1 e do 1 eu faço um enfileiramento do 6 e do 2 vejam enfileiramento vou colocando os valores na fila porque depois eu tenho que ir no 5 tá? aí enfileirei enfilei 0 e 1 já marquei agora eu vou para o 5 né? peguei o dado no 5 aí eu enfileirei quais valores do 5 o 0 já foi visitado então eu vou visitar o 4 então eu coloco o 4 na minha fila aí eu faço o 2 o 2 eu desenfileirei depois eu vou para o 6 e do 6 eu tenho eu vou o 4 já foi enfileirado então eu coloco o 3 para enfileirar e aí eu imprimo o 3 e depois já não tem mais nada tá? então a impressão é 0 ó 0 1 5 1 5 2 6 2 6 4 3 4 3 vejam ele está feita uma impressão em nível e não em profundidade vejam que interessante essa estrutura de dados aí tá? é possível também fazer uma profundidade né? de elementos utilizando né? o parque utilizando esse ao invés de pilha ou não apenas uma pilha explícita mas utilizando uma recursividade que tem a natureza né? que já tem essa natureza embutida mas utilizar pilas tá? bom pessoal a partir de agora na próxima aula então eu vou apresentar o famoso algoritmo de Dijkstra é o famoso algoritmo do menor caminho tá? ele vai sempre encontrar o menor caminho de um grafo de uma maneira eficiente tá? e é o que se usa hoje né? num Google Maps quando você quer encontrar o menor caminho com certeza o Dijkstra está por trás dessa tecnologia tá bom? um abraço pessoal até lá